Oi gente, tudo bem? Bom, hoje vai acontecer uma coisa muito legal, que eu demorei muito tempo pra contar pra vocês, mas não vai ser agora que eu vou contar. Daqui a pouco eu conto essa novidade aí, estou no carro com a Mãe Ná. Sem maquiagem. Sem maquiagem, cabelo super natural, assim. Fiquei no meu cabelo natural assim, né? Mas daqui a pouco a gente conta pra vocês, né Mãe? Um pouquinho. Aguardo. Gente, chegamos. A Babs, a Mãe Ná. E nós chegamos aqui no nosso evento de hoje, que daqui a pouco eu conto pra vocês. Gente, agora eu vou contar onde eu estou, que agora eu posso contar, que a gente já está aqui. Estou aqui com as minhas amigas e com essa equipe toda aqui atrás. Sabe por quê? Eu vou mostrar o logo pra vocês, eu não vou contar. Sim, gente, nós vamos fotografar para C&A. Oi, como assim? Como isso aconteceu? Calma, calma, que eu vou explicar. Mas ninguém melhor pra explicar isso do que ele. Cai o braço. Então explica aí pro povo, vai. Fala, minha gente. Estou aqui para dar o resultado do nosso concurso Verão Misturado C&A. A gente ia só escolher cinco, mas a gente não conseguiu. Era tanta gente maravilhosa que a gente tinha que escolher, então conseguimos seis. Então vou parar de enrolar e falar logo os resultados que estão espalhados por todo o Brasil. Pra terminar, está Alita Chagas, de São Paulo. Estão belíssimas de maior. Então já deu pra entender, né, gente? Foi uma promoção que a C&A fez e eu ganhei. E eles me deixaram convidar as meninas que estavam na foto, que é a Cami Almeida, a Bárbara Nassar e a Maynabelli, pra fazer as fotos comigo. E pra gente foi uma surpresa chegar lá e ter essa equipe toda maravilhosa. Maquiador, cabeleireiro, produtor, pessoal do marketing, enfim, fotógrafo. Foi uma loucura. Foram o acervo deles que estavam maravilhosos, cheios de roupas, sapatos, beijos, tudo pra eu poder escolher o que eu queria e fazer o verão do meu jeito. Gente, é sério, eu me senti muito popstar. Sabe aquela coisa de cara? Essa aqui vai ser a locação das fotos da C&A de hoje. E a gente estava escolhendo aqui quais serão os locais. Então, tem que ir. E a gente está com toda a equipe aqui. A equipe aqui é super incrível. Eles estão escolhendo os nossos lugares aqui pra tirar foto. A gente já escolheu e agora a gente vai se trocar. Vai começar a salinha. Olha isso, cara. Isso aqui. Olha isso. E aqui com tanta roupa que a gente selecionou. E tem muita roupa, né? Mas são quatro pra cada. Minha missão era escolher os meus looks e os looks das meninas. Que tarefa difícil, hein? Esse é o primeiro look, gente. E... Vamos começar. Eu adorei minha escolha em vocês. Cabelo e maquiagem feitos. Looks produzidos. Está na hora de pegar essas blogueiras e o Caio Brás. E começar essa sessão de fotos que promete aqui no Novo Hotel Morumbi. Gente, vem. E agora a gente vai começar a sessão de fotos. As meninas estão aqui atrás. Aqui atrás de mim tem as boias coloridas. Olha. O pessoal da produção passando. Tem as boias. Enfim. Os looks estão incríveis. Eu espero que vocês gostem bastante. Vai ser um sucesso. Vamos indo lá escolher os sucos. Vem aqui, Rê. Oi, oi. O Rê que está super correndo aqui, né? Super. Eu estou super feliz, ó. Essa é a sua foto linda. Amém. Agora a gente vai escolhendo o suquinho. É isso. A gente vai levando vocês sempre. Agora vamos começar a gravar, gente. A filmar e a fotografar nesse ambiente maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. Graças a Deus. Está um calor bem gostoso. Então... Então... Uma coisa que eu quero contar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, que está super legal. Eu fiz um filme agora que vai para o Instagram, para o YouTube, canal da C&A. Então aqui eu não devia filmar, mas foi super legal também. Agora a gente vai almoçar e continuar as fotos, porque o sol está muito forte. Então está... Arde um pouco pouco. Eu queria mostrar tudo para vocês. Eu estou no meu terceiro look já, que é lindo. Mas está tão corrido, tão corrido, que não dá tempo de pegar o celular e mostrar tudo. Mas assim, mostrando o que deu para mostrar. Mas eu estou adorando ter vocês aqui comigo nesse dia. Gente, olha que máximo. Olha, olha as boias divertidas clamando. Ai, gente, demais. Olha a equipe aqui maquiando as meninas. Gente, a equipe é sensacional. E tipo, todo mundo preparado. Último look. E agora vai ser a foto com as boias divertidas. Então todo mundo de pequenininho, maiozinho, para fazer uma foto incrível. Então, vem comigo. Finalizamos, estamos aqui com ele. Caio. Boa tarde, Brasil. Bom 2017 para vocês. Gostou? Gostou das fotos? Gostei. Acho que vocês estão um pouco tímidas hoje. Um pouquinho. Preciso confessar. Mas temos fotos com o dia de chuva, com cara de verão. Com cara de verão. Ela é só a Fifth Harmony. Cinco, seis. E a baby has worth it. Uh, uh, uh. E a friend and I've worth it. Cadê a quinta? Serei eu a quinta Fifth Harmony desse grupo. Você, claro, né, gente? Vou entrar no sketch. Porque aquela Camila Cabelo foi-se embora. Foi-se embora, vai você. Vem, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu faço requisito. Olha, uh, passou, né, gente? Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Gente, acabou. Ai, meu Deus. Meninas aqui, lindas, maravilhosas. Foi um sucesso. A gente estava realmente mais tímida hoje, porque a gente nunca tinha feito uma campanha dessa. Porque eu conheço uma marca internacional, né, meu amor? Exatamente. A C&A não é qualquer marca, você entendeu? A C&A, né? Você tem que ter uma seriedade mais. Porque normalmente a gente é o quê? A gente é palhaça. A gente é divertida. Mas hoje a gente estava meio tímida, não estávamos meninas? Sim, muito tímida. A gente é simples tímida. Mas deu certo. O importante é isso. A equipe show de bola. Adoramos participar. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Um beijo. Quer falar comigo? Tem meu Instagram, Tati Correia Oficial. Respondo todos os dias. Tem também meu site, www.taticorreia.com. Um beijo e até o próximo vídeo. Meu nome é Tati Correia. Eu tenho 27 anos. Sou blogueira. Quando eu vi verão misturado, eu já pensei logo na diversidade. De ter um monte de gente, tipo, em vários estilos. Verão em São Paulo é piscina, né? Piscina na casa das amigas. E é alegria. As pessoas estarem tranquilas com elas mesmas. Satisfeitas com o corpo que elas têm. Eu acho que todo mundo tem que estar feliz consigo mesma. Então eu acho que verão misturado, C&A, pra mim é isso. Pra todo mundo misturar, todo mundo junto, todo mundo feliz. Oi, gente. Eu sou a Tati Correia. Oi, gente. Eu sou a Cami Almeida. E eu sou a Bárbara Nassar. E nós estamos aqui hoje na C&A pra quê, meninas? Pra mostrar a nova coleção dos verões. Então acompanhem. E aí Se inscreva. Se inscreva.